Olá, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu vim contar pra vocês tudo o que a gente já gastou nesse Astra aqui. Cara, isso é um Astra que hoje é 16 válvulas, é nitro, é forjado, tem câmbio feito, tem muita, 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 muita peça de upgrade. E eu vou falar que eu assustei quando eu fiz a conta, acho melhor não ter feito, tá ligado? Sabe quando a galera fala, tipo assim, mano, nem faz a conta, nem soma quanto você gastou no carro? Eu acho que é por isso, não foi uma boa ideia ter somado, sabe? Dá uma dorzinha no coração, o projeto é muito louco, eu não me arrependo de nada, me arrependo das cagadas que a gente fez no processo assim, que tipo, teve algumas coisas que a gente gastou duas vezes, que são coisas assim que tentativa e erro, tá ligado? E até hoje, tipo, no momento ainda tem uns bagulhinhos pra fazer no carro e tal, mas assim, é assim que funciona a vida mesmo, carro preparado não é fácil, é caro mesmo, é assim que funciona, mas dói, velho, dói. E é caro de montar, meu Deus do céu, como é caro de montar. Se inscrevam no canal, que hoje tem vídeo novo, são 3 dias por dia. Eu vou falar toda a verdade, eu vou mostrar pra vocês quanto custa o mundo da preparação, pra vocês entenderem mais ou menos o quanto é preparar um carro. Esse carro aqui, ele serve de exemplo pra muita gente, não por ser um aspirado, mas assim, o que esse carro tem é o que você gastaria pra montar um carro, praticamente o que você gastaria pra montar um carro turbo, só que sem o kit turbo aqui no caso. Então, vocês vão entender um pouco mais aí, se inscrevam no canal que eu tenho vídeo novo. São 3 dias por dia, galera, muito conteúdo diferente pra vocês. E eu quero, ó, deixem aí nos comentários, antes de assistir o vídeo, hein, qual vocês acham que é a peça mais cara que tem nesse carro. Quero ver o que é certo. E, mano, esse vídeo aqui é só pro ganhador ficar feliz quando ganhar, pra saber tudo que tem isso aqui, porque, mano, assusta, deixa triste, mano. Sério. É, tipo assim, se você tá pensando em montar um carro e não vai, não vai, tipo, querer pensar muito e tal, os encontros você vai gastar e tudo mais, vem assistir esse vídeo, mano. É, mano, porque... Vem assistir, pula esse vídeo, sai dele aí. Vai ser feliz. Já aviso já, quem assistir esse vídeo e estiver pensando em montar um carro preparado, vai dar dor no coração. Já aviso antes já, porque o buraco é lá embaixo e dói, dói. O bagulho é feio de ver. Não tem muito o que fazer, não. Mas vamos lá, vamos começar a nossa pequena lista. E só pra deixar uma coisa bem clara, galera. Nesse carro aqui, eu montei tudo do melhor que eu encontrei pra colocar no carro. Então, assim, é sem economia, tá? Tipo, dá pra fazer mais barato? Dá. Tem peça aqui que eu paguei barato, tem peça que eu, às vezes, eu paguei caro, entendeu? Porque, às vezes, era uma peça que eu tinha urgência nela e não dava pra esperar. Então, assim, tem de tudo nesse projeto. Vocês vão ver que muita coisa aí nessa lista é barato e muita coisa é caro. Então, vocês vão dar uma olhada em tudo aí. Vocês vão saber real o quanto custa montar um projeto. Vamos começar pelo que tem nesse carro. Tipo, assim, o resumo dele, isso aqui é um Astra do M11, 140 cavalos, o originalzinho, né? E aí, eu resolvi, de primeira, colocar um cabeçote de 16 válvulas nesse carro. Aí, já que eu ia colocar o cabeçote de 16 válvulas, a válvula pegou no pistão. Então, eu já falei, ah, já que já tá aí, vou montar forjado, né? Já que vai ter que abrir, né? E já, e aí começou. Aí começou a bola de neve. O primeiro nem assusta tanto. Correio alternador, 204 reais. Esse tá tranquilo. Mas isso aí foram três correres, tá? Isso aí foi tentativa e erro. Tem umas coisas que, tipo, a gente gastou mais de uma vez. É, então faz vezes três aí. Agora vem... Não, não, já tá vezes três esse preço. Ah, é dois e quatro reais? É, tem três unidades aí, dá pra ver, né? Ah, entendi. Tem três unidades. É, então isso aí que é tranquilo. Mas aí vem a primeira pedrada. Cabeçote e borboletas. Sente e conto. Esse cabeçote aí, eu comprei esse cabeçote pronto, já preparado. Falou que tava retificado e tal, sei o que, não sei o que lá. E já tinha comando e tinha as ITB. No final das contas foi só a história triste, tá? Porque eu tive que refazer o cabeçote inteiro. Porque o cara falou que tava retificado e, mano, a retifica aqui. Se tava retificado, mano, o cara retificou igual a cara dele. Porque as válvulas tava tudo vazando. Eu lembro, escorria água, né? Escorria água das válvulas. Tipo assim, tive que refazer, tá ligado? Comprar peças usadas é meio assim mesmo. Não tem muito o que fazer. E as TBI, tipo, tá aqui, eu tô passando raiva com elas até hoje. Vou tirar elas logo mais aí. A gente vai colocar um pleno nesse carro que já tá nessa conta aí. Ah, Lô, mas você teria economizado muito dinheiro se não tivesse pago esses sete contas aí? Na verdade, nem tanto. Porque, assim, um cabeçote de seis válvulas não é muito barato não, tá, galera? E ainda mais, tipo, esse que tem válvula maior, tinha umas preparaçãozinhas, é caro. Então, assim, no final não foi nem caro nem barato. Saiu elas por elas, pelo preço do casco, do cabeçote, mais a preparaçãozinha que tinha. Faltava só fazer a retifica direito, que a retifica tava uma bosta. Aí a primeira revisão, suspa, óleo, coxinha e correia, 2,900. Isso aí foi quando eu peguei o carro. Tipo, eu tinha acabado de pegar o Astrinha. Foi a primeira, eu encostei o carro e fiz a primeira revisão nele. E esses preços são todos reais e são todos de coisas que, das coisas que eu lembro. Tem muita coisa aí que não foi contabilizado porque eu nem lembro. Primeiro, o jogo de roda 17, 2,800. Os pneus 17, 1,800. Esses pneus estão no carro hoje. E as rodas estão no carro hoje. São essas, as pratas, tá, galera? Não é as que vocês não gostaram. As outras eu não contabilizei, não tá aí. Nem tá aqui. Não. É, mas foi comprada pra esse carro, né? Foi, mas eu não contabilizei porque, tipo assim, não foi no projeto, eu não contabilizei. A instalação da FuelTech, 4.500 reais. Aí, ó, a instalação da FuelTech. Os caras vão falar, pô, 4.500 reais é muito caro, tal, sei o que, sei o que lá. Meu, é o preço que se paga aqui por uma instalação full, com chicote completo e tal. É caro, eu também achei caro, mas era o que tinha na época e foi isso daí. Aí, a FT 550, 8.000. A Wideband, 1.200, que é o joguinho que tá aqui, né? Então, vamos lá, de FT a gente gastou 1.800, mais 8.000, dá 9.800 e mais 4.500 da instalação. Tá, tudo bem, vamos lá que a instalação fosse, sei lá, 3 conto, que já é uma instalação, tipo, é geralmente o preço que a galera cobra pra fazer uma full. Até um pouco mais caro, os fios subiram muito, tá caro as coisas. Vai sair uns 13, 14.000 reais só de FeuTech pra colocar num carro, que é o que você precisa pra qualquer carro turbo. Ah, Lua, mas eu vou enfiar uma 450. A 450 não controla a TBI eletrônica, então, tipo, no Astra já não daria. Nesse caso aqui daria porque não é eletrônica, né? Mas, tá, não controla um monte de coisa, eu queria colocar uma 550. Mano, FeuTech é animal, mano. Essa FT 550 aqui é boa demais. É vida. Escape, 2.500, os abafadores, 1.100, o câmbio, o F23, mais o kit pro swap, 3.500 reais. O câmbio veio com embreagem, veio com as pontas, embreagem usada, tá? Veio com suportes, tem várias coisas aí que teve que comprar pra colocar o câmbio, esse câmbio no lugar, não é só instalar. Tudo incluso aqui no... Nesse motor. Aí o reparo do trambulador, 650, a embreagem nova, 1.200 reais. Quanto o reparo do trambulador? 650. E mais a suspensão que tá hoje no carro, 1.500 reais. Ah, o reparo do trambulador foi porque a gente teve que... Isso aí é mão de obra da desmontagem do câmbio, que a gente teve que desmontar. E é o preço do torneiro pra fazer as puxinhas e tudo mais. Então, é isso aí mesmo. Válvula termostática, 232. Coxinha do motor, 170. Junta de cabeçote, 120. Bomba d'água, 188. Bobina de ignição, 4. 1.400 reais. Isso aí é bomba de... Bobina de GTI da vida. Corrêa dentada, 186. O tensor da correia dentada, 264. Rolamento do guia da correia dentada, 176. Junta superior do retentor, 300 reais. Ai, biela forjada, 3.800. Eu acabei de lembrar de uma coisa que não tá aí nessa lista aí, que é o cárter. Esse cárter aqui eu tive que comprar porque ele não... O cárter, tipo, eu troquei, né? Do 8 válvulas pro 16. E a bomba de óleo do 16, ela não serve no cárter do 8 válvulas. Então eu tive que trocar também. Só o cárter, acho que foi 1.200 reais um cárter novo. Então, tipo assim, pedrada. Aí, mais um pistão forjado, 3.000. Bronzina e biela, 650. Bronzina e biela, não bronzina e biela. Jogo de anéis, 445. Bronzina e dimancal, 240. Tudo metal leve, tudo dá mais top. Fujão magnético, 35. Sensor de pressão, 450. São dois sensores de pressão. São dois. É os PS10 da vida. E esse aí eu coloquei nesse carro aqui, eu coloquei o chinês. Eu não coloquei o originalzinho aqui. Na verdade, o original não. Os dois são China, mas assim, um é vendido por uma marca conhecida. Outro é vendido, tipo, a galera traz da China e vende eles mesmos. A única diferença é que o chinês tem que passar cola nele. Senão ele pega a água e estraga. Mas tá aí vivendo. Eu uso na maioria dos carros. Sensores de temperatura de água, 77 reais. Vela de ignição, 380, as quatro. Tubo de mangueiras e abraçadeiras, 348 reais. Óleo, são quatro litros. 348 reais também. Agora eu troquei um monte de vezes, eu nem contabilizei as outras vezes de óleo. Engate rápido, 90 graus. O que é isso? Engate rápido, 90 graus? Ah, é de óleo. Aquelas conexão AN. Quinzão. Então não é não. Quer dizer, é muito barato pra ser uma conexão AN. Esse aqui, eu não sei o que é. É TEE, engate rápido, 90 graus, 75 reais. Reservatório de expansão GONEL, 130. Sensor de temperatura da água, de novo, 68 reais. Não, temperatura, acho que um é de... Será que é de água ou será que é de... Os dois tá de água aqui. Ah, tá, porque trocou o original do carro pro painel, que tava zoado, e colocou um pra o TEE, é isso mesmo. Aí um bico de... Bico injetor 520, bomba de combustível 380, filtro de óleo 30... É o bolo de HP, essa bomba de combustível aí. Filtro de óleo 30 reais, e o coletor de admissão, que a gente ainda não instalou, mas já tá aqui na lista, 3.299, mais a TBI 849 reais. Já tá salgadinho, hein? Já tá salgado, já. Cê é louco. E falta muita coisa ainda. Falta muita coisa. Tem muita coisa na lista ali ainda, mano. Cê é louco. Ó, aqui tá o motor do bichinho, cabeçol 16 válvulas. Pra quem não conhece, o Astra normalmente, ele é 8 válvulas só, né? Então não tem essas duas polias de comando aqui do lado. Se eu não me engano, o coletor de escape fica pra trás também. É bem diferente a disposição. Esse câmbio aqui também é bem maior do que o câmbio original, que é aquele F23, que eu falei pra vocês. É um câmbio que aguenta aí seus 300 e pouco, até 400 de roda. O câmbio é animal, aguenta muita paulada. Essas TBI's aqui, ó, que é as TBI's que a gente vai trocar. Esse aqui é o kit Nitro, ó, da Mouse Nitro. Um kit muito top, bem feitinho pro carro. Tem a garrafa de Nitro lá atrás. Aqui tem o relé também de estado sólido. É bem da hora. E, cara, as bobinas individuais que a gente falou do Audi. Essa tampa de válvula aqui eu também, a gente trocou ela recentemente. Colocamos uma de alumínio. Tem manta no coletor, coletor de escape ali. Cara, esse motor a gente gastou tudo que dava, tá ligado? Eu fiz o negócio pra ser realmente um tudo que dava bem da hora. Então, o kit Nitro eu já falei pra vocês. Foi 7 mil reais. Aí eu comprei espaçadores também que a gente não colocou ainda, mas 857. Reservatório de direção. Esse aqui, ó. Ele é famoso por vazar. Já comprei outro também. 168, original. As pinças traseiras a gente comprou, porque esse carro era, era cubo não, era tambor. Aí a gente comprou as pinças traseiras. Elas custaram 800 reais. Aí eu tive que comprar os cubos traseiros também, porque vieram junto os cubos com as pinças. Porque eu comprei o kitzinho do desmanche, mas tava uma bosta. Já troquei também. 750 reais o par. É caro, cara. Não tem muito o que fazer. Asa traseira custou 800. O para-choque dianteiro que eu comprei outro esses dias, 699. Aí eu tive que, esse cabeçote aqui, a gente teve que tirar ele e revisar uma hora. Porque esse cabeçote aqui, uma vez a gente foi fazer revisão nessas flotas aqui. E quebrou a flange do cabeçote, tive que tirar ele fora. E aí, mano, deu mó trabalho e tal. A gente já aproveitou pra trocar trava, mola, essas coisas assim. Não, prato e trava aqui, ó. Os pratos e as travas do cabeçote custou 1.300 reais. Aí eu tive que trocar a flota de combustível. Foi mais mil e poucos reais entre mão de obra e os caramba. Foi caro com força. Aí, 1.220 dos bicos. Manta no coletor, 132. Tampa de válvula, 439. Kit repara do trambulador, 422. Que é as buchinhas lá internas. Não é da seletora que a gente tinha mandado pro coisa que eu falei pra vocês e tudo mais. É outra coisa. As guias do para-choque que a gente teve que pedir também. Guia original, tá, galera? Eu compro sempre o melhor que dá, o melhor que eu conheço. Guia do farol, guia do para-choque. 76 reais. O spoiler dianteiro e traseiro, 538. Amorcedor do capu pra tirar essa vareta feia, 190 reais. Pintura das rodas, 600 reais. 599. Eu comprei uns bancos pra esse carro muito louco. Vai chegar logo mais aí. 4.850 reais. O sensor de temperatura de ar que a gente trocou, 148. Cabo do acelerador, 98. Os prisioneiros de cabeçote, 180. Retífica do cabeçote, 146. Retífica do cabeçote de novo, que foi a segunda vez. 2.400 reais. Retífica do motor, quando fez esse motor aqui, motor forjado e tudo mais. 1.600 reais. Revisão do alternador e motor de partida, 570. A flauta de combustível, que essa flauta de combustível eu já comprei duas já. 550 reais. Agora eu comprei mais uma que veio junto com o coletor de admissão. O torno, 680 pra esse torno aqui, eu não lembro o que foi. A outra flauta, 1.500. Ah, pra tirar o cabeçote foi 1.500 aqui lá. Foi mão de obra aquele outro. E mão de obras externas que eu contabilizei durante todo o percurso aqui do carro. 5.300 reais e outra mão de obra externa de 2.450 reais. Mano, foi muito dinheiro gasto nesse carro, irmão. Muito dinheiro gasto. Realmente, assim, é uma lista gigantesca. Eu até tentei falar meio rápido aí pra não ficar com um vídeo de 5 horas de tanta coisa que tem nesse carro de upgrade. Mas assim, eu fiz por amor, eu fiz o que eu gosto, eu fiz pra criar conteúdo pra vocês. E realmente o carro é sensacional, velho. O carro é sensacional. Olha a garrafa de nitro aqui, ó. Coloquei até um tapetinho pra não riscar que eu carrego o negócio. Olha que da hora. Garrafa de nitro, da Mouse Nitro. Essa garrafa é muito legal. Ela vem customizada, você pode customizar esse adesivo dela aqui. Aqui mostra a sensação de pressão e ela fica aqui no porta-malas. E isso aqui é a garrafa da felicidade, meu amigo. Isso aqui é muito louco. É o gás do riso em vários sentidos. Em vários sentidos. Isso aqui realmente transforma a vida de uma pessoa. Transforma um aspirado forte em um aspirado bem forte. O bagulho é realmente diferenciado. A gente já educou alguns dos nossos amigos aí que zoaram o carro. Mas isso aí vai vir no futuro. Mas é da hora, cara. O carro realmente é legal. O projeto ficou muito legal. Ah, Luan, mas por que você não montou o carro turbo? Por que tem um monte de Astra Turbo por aí? Eu queria fazer um carro diferente. E querendo ou não, tipo assim, se eu montasse um Astra Turbo, ele ia dar mais BO, tá ligado? Então, tipo, eu quis fazer um carro que fosse um carro confiável pra ser de um de vocês. E vocês se divertirem com o carro. E ainda mais precisava ter a potenciazinha. Por isso que a gente colocou o nitro. Porque quando você quiser tá lá, irmão. O turbo tá sempre lá. Esse aqui não. É só quando você quiser. Quando você precisar. O cara tá te passando. Aperta o botãozinho da maldade que ele vai ficar pra trás, irmão. Esse motor aqui acho que é pra 700 cavalos, se eu não tô enganado. Tipo, a gente usou pistão do mais top. Biel do mais top. Acho que a Biel é argentina. O pistão é top também. Mano, é tudo top, tá ligado? Eu comprei tudo do bom e do melhor. Por isso que deu um total de 98 mil reais até agora em peças de upgrade. Eu paguei acho que 28 ou 30 nesse carro aqui. E foram mais 100 mil reais de upgrades. É caro. É caro. É bem caro. É muito caro montar um carro. Mas é a realidade. Eu trouxe aqui nada além da realidade. Nada além do que a gente gasta-se pra montar um carro desse. Muita gente vai falar, ah, o cara não sei o que, ah, não sei o que lá. É gosto, galera. Cada um monta o projeto de um jeito, cada um faz do jeito que pode. E eu sempre tento fazer o melhor. E esse aqui é o melhor que eu pensei pra esse projeto. E o carro ficou muito louco. É um dos carros mais legais. E é um projeto assim que me satisfei 100%. O carro ficou perfeito em vários sentidos. E é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Espero que vocês montem muitos carros assim. Que vocês ganhem dinheiro e consigam montar vários projetos. Porque é animal montar um carro assim. Mas custa caro. E é, a vida é assim. Fazer o quê? Se inscrevam no canal, cliquem na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo? Deixem um joinha aí. Ajuda muito.